Agora sim, falo do Ocean Week que está a acontecer em Mindelo, que está a acontecer por estes dias e onde hoje abordaram a questão da educação como forma de ajudar na preservação dos oceanos num painel onde esteve a ambientalista Mami Estrela. O quarto dia do Ocean Week arrancou com o debate sobre as estratégias para levar as pessoas a conhecerem a importância do oceano para as suas vidas. Um processo de sensibilização ambiental que, segundo a especialista em educação Mami Estrela, passa acima de tudo pelo conhecimento da influência das nossas ações individuais sobre o mar. Por isso, defende mudanças nas abordagens sobre a preservação do oceano, a começar pela educação. Mas não é só educação na escola, em todas as comunidades, nas associações, é falar disto transversalmente em tudo o que diz respeito à vida das pessoas. E é uma transformação de governação também. Não podemos estar à espera que os decisores políticos emitam leis e depois ver se cumprimos ou não. Para as pessoas assumirem isto, tem que haver uma cogestão. As populações que vivem nas zonas costeiras, as pessoas que estão no dia-a-dia, mesmo que afastadas do mar, têm que participar na definição das políticas, na tomada de decisões. A professora universitária aponta que além da atuação baseada no conhecimento e na responsabilidade coletiva, é preciso desenvolver uma cultura de inovação sobre o oceano. Principalmente para estimular os jovens a escolher profissões que estão relacionadas com estas áreas, do ambiente do oceano, há imensas áreas de trabalho. O mar, o oceano, tem um potencial económico e de geração de emprego e de vida para todos nós que é imenso. E isso tem que ser pensado. Basta que as pessoas vejam, as estatísticas dizem que por ano a volta do oceano, em termos económicos, gera 2 bilhões e meio de dólares, com as poucas atividades que existem. Portanto, se houver uma aposta maior, isto traz uma dinâmica social e económica melhor para toda a gente. Mamistrela diz que ainda há muito por fazer no domínio da literacia do oceano, a começar pela sua relação com os direitos humanos e com o direito das populações. O painel sobre as estratégias para a integração da literacia dos oceanos na educação para a cidadania contou ainda com a participação da reitora da Universidade do Atlântico e de uma especialista do Ministério do Mar de Portugal. O painel sobre as estratégias da literacia dos oceanos na educação